Olá pessoal, tudo bem? Giles da Ubiquiti, dando continuidade à sequência de tutoriais explicando como utilizar os novos recursos, a nova interface gráfica da linha UFiber que foi implementado a partir da versão de firmware 4.0 e em diante. Então é agora falar sobre gerência em BAND como habilitar o recurso de gerência através da interface SFP, através da interface de Uplink da sua UFOLT. Então as VLANs já foram configuradas, conforme explicado no último vídeo, e a ideia agora é não mais eu realizar a gerência utilizando a porta Out of BAND, a porta Management da minha ULT. A ideia é através pelo próprio Uplink pela SFP aqui conectada no meu Edge Switch. Então agora nós vamos ter mais um equipamento aí na rede, que é o Edge Switch e através dele eu vou ter um Trunk, um Trunk aí conectando o meu Edge Router passando pelo meu Edge Switch as informações tagueadas e chegando até na minha UFOLT e eu vou realizar a configuração através da VLAN 40 que é a minha VLAN de gerência aqui no laboratório. Então vamos lá. Então, até o atual momento eu estou acessando a minha ULT através da sua interface Out of BAND. Vamos fazer o acesso aqui ao equipamento. Conforme no último vídeo, os VLANs IDs eles já foram configurados. Então eu tenho aqui gerência, IP fixo e o exemplo Antag que eu quero explicar aí para vocês no próximo vídeo que é o vídeo de provisionamento. Então, basta eu vir navegar até o menu Settings aqui no canto esquerdo. Então, o primeiro ponto é o que? Aqui no menu Settings eu consigo fazer bastante coisa relacionado às configurações da ULT em si como por exemplo as configurações de gerência da minha ULT toda a parte de serviços monitoramento via SNMP configuração de hora SSH alteração de portas enfim o backup de configuração o restore de um backup isso aqui é extremamente importante você que não utiliza o NMS manter um backup do seu produto tá? Aqui eu também consigo fazer por exemplo a localização desse meu device né? Clicando aqui nesse recurso nesse menu a luz do OLT ela vai ficar piscando ela vai indicar qual é o produto em questão enfim eu tenho que também a questão do download support file então no futuro atendimento aí de suporte caso eu requisite o download o support file é através desse menu que vocês vão fazer o download do mesmo aqui eu tenho toda a questão do upgrade de firme pra atualizar a minha OLT né? Então vamos fazer um exemplo aqui clicando ele vai abrir o directório aqui do meu computador né? vindo aqui em transferência eu tenho por exemplo aqui uma imagem aqui da última versão de firmware a imagem ela deve ser o upload deve ser feito desse arquivo mesmo ponto tar tá? não tentem retirar enfim desempacotar o arquivo não é o ponto tar mesmo que deve ser enviado tá? é o reboot e o reset to default né? resetar o OLT aí aos seus padrões de fábrica então vamos lá como que eu faço a gerência em band então nós temos aqui né? essa opção que é o enable management sfp ports então habilito essa opção seleciono aqui ó perceba que ele já preenche ó com os VLANs IDs que eu tenho configurado na minha OLT então primeiro momento eu tenho que configurar o VLAN ID conforme foi exemplificado no outro vídeo né? e o próximo passo é eu determinar qual vai ser o VLAN ID que eu tenho que eu vou utilizar pra gerência em band lembrando que é estritamente importante você ter no core da sua rede configurado um roteamento inter-VLANs enfim pra você conseguir alcançar a sua OLT tá? então habilitei aqui a gerência em band VLAN 40 e eu vou realizar as configurações ainda da interface eu vou habilitar aqui ó o modo DHCP então lá no meu concentrador né eu tenho a minha VLAN 40 um servidor DHCP que eu utilizo aí pra prover IPs pros meus dispositivos que eu quero gerenciar através dessa VLAN tá? então feito isso ó habilitei a VLAN 40 mudei os status eu poderia aqui colocar um IP fixo dentro do pool da tua VLAN de gerência enfim mas pra poder exemplificar aqui eu vou utilizar a opção como DHCP feito isso basta eu clicar em save cliquei em save OLT ela vai aplicar as configurações eu vou perder o acesso né vou perder o acesso agora vamos acessar lá o nosso Edge Router então eu estou aqui conectado né com o meu notebook deixa eu mostrar aqui pra vocês então a minha interface Ethernet ela tá na interface manager do OLT mas agora eu vou realizar o acesso através da minha rede aqui do lab através do IP que vai ser atribuído aí pelo meu Edge Router a minha OLT então vamos lá vamos aqui em serviços vamos ver aqui os leases da nossa rede de gerência então aqui eu já tenho o IP que foi atribuído a nossa OLT vamos lá vamos acessar aqui OLT através desse IP que foi atribuído o que? que foi atribuído através da nossa rede de gerência tá então esse IP aqui ele foi atribuído através do pool entregue lá na VLAN 40 que seria a VLAN de gerência tá acho que eu errei a senha aqui agora foi a senha correta então tá aí mais um vídeo vídeo de gerência e bem de extremamente fácil tá e o próximo passo é mostrar pra vocês como ficou o provisionamento das ONUs forte abraço e até mais e aí Vamos lá.